A história do cinema e das salas de exibição capixabas contadas por meio de fotos e matérias de revistas de jornais antigos. As imagens fazem parte da exposição Cinememória, a história das salas de cinema no Espírito Santo, que está em exibição no Cinemetrópolis, na UFUS. A mostra conta a trajetória das mais de 15 salas de cinema que o Espírito Santo possuiu entre as décadas de 70 e 80 do século XX. A exposição foi baseada no livro No Escurinho do Cinema, do historiador André Malverdes. Em 1896 os irmãos Lumière lançam o cinema no Grand Café em Paris, de lá em 1897 chega no Rio de Janeiro e em 1907 é fundado o Eden Park no Espírito Santo. E começa a trajetória das salas de cinema e vai chegar na década de 70, que eu chamo de Cinelândia Capixaba, onde salas com 1.400 lugares levavam multidões para assistir os filmes de Mazaropi, as chanchadas da Atlântida e outros filmes, até passar pelas pornôs chanchadas que lotavam as salas também, os filmes nacionais, os estrangeiros como Tubarão, entre outros. Malverdes destaca que a pesquisa só foi possível graças aos arquivos particulares das famílias dos antigos donos. Se não fosse a contribuição da família Bauri, a família Rocha, a família Careta, que são das três, entre as quatro maiores empresas que eram proprietárias de salas de cinema, não teria possível. Realmente tem fotos aí raríssimas que a pessoa só vai ter a oportunidade de ver no livro e aqui na exposição. A expectativa do historiador é que a mostra não pare por aqui. A exposição pode ser itinerante, quem tiver interesse pode entrar em contato através do e-mail malverdes.com ou entrar em contato com o próprio Cinemetrópolis, palestras, quem tiver uma contribuição para dar com um arquivo pessoal, suas próprias lembranças, uma fotografia, uma notícia no jornal, pode estar entrando em contato para contribuir aí, para quem sabe a gente vai ver no futuro um centro de documentação voltado para o cinema capixaba. A exposição fica no Cinemetrópolis, na UFES, em Goiabeiras, Vitória, até o dia 10 de abril de 2011. A entrada é gratuita.